Foi você quem me deu Tudo o amor que sonhei Foi você, foi você Foi você, foi você Mas um dia aquele amor morreu Eu não sei o que fazer Pra você me querer Eu não sei, não, não, não sei Eu não sei, não, não Não, não, não sei Sei que o nosso amor Se acabou Você fingiu Você fingiu Você jurou me amar Você fingiu Você fingiu Você jurou gostar Você fingiu Você fingiu Você jurou me amar Você fingiu Agora vem pedindo Você não gostar O meu perdão Você não gostar Agora é tarde E meis é mata Mas você tem Que pagar Por todo o mal Por todo o mal Por todo o mal Que me fez Que me fez Algo que me fez Algo que me fez Algo que me fez Não quero mais Não quero mais Não quero mais Não quero mais você, não quero mais